Bom dia damistas, esses exercícios que eu vou passar para vocês, eu vi num livro russo do Adamovic que começa com posições de finais para o iniciante ou para o intermediário pensar bastante e matar a final e aí ele não dá dica nenhuma, simplesmente olhe para o tabuleiro, pense e mate a final porém existem atalhos na dama que às vezes a gente só vai descobrir dando cabeçada ou se alguém ensinar e o ferrinho há um tempo atrás, há muito tempo atrás ensinou a teoria da oposição e ele dividiu essa teoria em seis princípios, eu fiz um vídeo bastante completo de meia hora sobre esses princípios que eu deixo o link do vídeo aí na descrição desse vídeo e você conhecendo essa teoria da oposição, você simplesmente não precisa raciocinar para matar todos esses problemas que o Adamovic entrega para você pensar então eu entendo que se a dama fosse como a disciplina da matemática as técnicas, as teorias, os temas seriam como as fórmulas que são um atalho para você chegar no resultado se você não tiver fórmula para resolver um problema de matemática você vai ficar calculando muito mais do que o necessário para poder chegar ao mesmo resultado que uma pessoa aplicando a fórmula vai chegar imediatamente eu sinto falta de livros de dama com fórmulas mas para esses exercícios aqui eu vou voltar no tema da teoria da oposição que eu acho muito importante e explicar mais uma vez como que a gente ganha rapidamente esses finais que o livro apresentou bem, eu não vou repassar a teoria da oposição por completo porque já tem ela no vídeo do link da descrição mas aqui eu tenho que somar, o primeiro princípio é somar ou as colunas ímpares ou as pares somar o número de pedras então na coluna ímpares 0, 3, com 0, com mais 1 eu tenho 4 quando o somatório é par quando o somatório é par o meu adversário tem a oposição se sou eu que estou jogando agora é ele que tem a oposição ele que tem a vantagem então eu tenho que fazer uma troca alternante para alternar essa vantagem primeira coisa que eu vou fazer é g1, f2 para impedir que ele mexa com essa peça aqui já não mexe só pode mexer com h6, g5 e agora eu vou fazer uma troca alternante a oposição agora é minha ele não tem para onde ir para jogar para h4 eu travo e ganho ou seja, eu não precisei calcular nada eu só precisei somar as colunas A, C, E e G vi que tinha 4 a oposição era dele eu precisava fazer uma troca alternante aí a única hora que eu fui raciocinar foi aonde que eu vou fazer uma troca alternante para ganhar a oposição e ganhar a partida e era ali, trocando de F2 para E3 fazendo essa troca a teoria da oposição é complementar ao jogo posicional mas ela auxilia demais nesse caso aqui, por exemplo o complemento dela foi quase que 90% do problema conhecendo a teoria eu não precisei raciocinar praticamente nada segundo exercício somando 1, 2, 3, 4, 5 aqui não tem nada aqui tem mais um 6 como sou eu que jogo a oposição é do meu adversário então eu preciso fazer uma troca agora é uma troca alternante eu tenho que procurar aonde eu vou fazer essa troca alternante aqui a vermelha não mexe aqui não mexe ela vai mexer por aqui então eu vou trocar por aqui G3, F4 aí quando ele entra de F6 para G5 que é a única pedra que ele pode jogar o único lugar que ele pode jogar é F6, G5 aí eu vou e promovo a troca jogando C3, D4 fez a troca agora eu não troco mais a oposição está comigo veja, 1, 2, 3, 4 aqui não tem nada aqui não tem nada a vez de jogar é dele e a sua minha par a oposição é minha então agora eu não troco mais aqui ele não joga aqui ele não joga vai jogar aqui quando ele joga para H6, G5 eu jogo de F2 para G3 e acaba a partida esse exercício é clássico para mostrar a teoria da oposição vou somar a coluna A, C, E e G e só vou encontrar uma pedra um número ímpar a oposição é minha eu não posso trocar se eu não posso trocar logicamente eu não vou jogar H2, G3 vou jogar G1, F2 então o primeiro lance é muito óbvio e agora ele só tem um lance para jogar que é H8, G7 e agora eu tenho dois lances F2, E3 ou H2, G3 qual dos dois lances que eu devo dar aí é que eu tenho que entender o jogo posicional então a oposição ela é complementar o jogo posicional por causa disso se eu jogar F2, E3 vai empatar porque ele vai jogar aqui de G7 para H6 e agora como que eu vou promover oposição a essa pedra só atacando ela aqui em F4 mas aí a negra entra na coxa e vai empatar a partida certo? aqui eu só teria uma chance se de repente jogando F2, E3 ele cometesse o vacilo de jogar de G7 para F6 e aí eu ia promover a mesma oposição ele ia entrar na coxa mas eu ia entregar uma pedra ele ia tomar eu tomaria vamos devagar aqui ele ia ter que tomar para H4 eu tomaria de H2 para F4 ele agora tem que jogar aqui e perde então o lance correto aqui é H2 G3 e agora ele pode ir para onde quiser não tem jeito porque eu vou jogar de G3 para F4 agora eu vou mostrar como inverteria a oposição se eu fizesse a troca se eu jogasse H2 G3 por exemplo jogo H2 G3 fiz uma troca alternante se a oposição estava comigo alternou para o meu adversário e olha se eu jogar para cá está perdido agora porque ele me fecha em G7 F6 a única forma de eu me salvar é jogar de E3 para D4 e aí ninguém pega mais ninguém cada um faz sua dama e acaba a partida empatada é uma partida que estava ganho só bastava conhecer a teoria da oposição para isso ou calcular demais o damista tem que fazer a sua escolha ou aprende a teoria da oposição ou fica aí calculando gastando tempo eu vou dividir esse vídeo em partes então a primeira parte acaba por aqui eu vou dividir eu vou dividir a teoria da oposição eu vou dividir a teoria da oposição e aí